Do que sofrer ou sofrer, pelo menos. É, o Fluminense não está vencendo e por isso está sofrendo. O Fluminense virou o time da balada agora, só joga sexta-feira à noite. Pois é, o único jogo da rodada, o último jogo da rodada, e que vai trazer, tem um elemento de tensão muito grande, porque está movimentado ali embaixo. Gente querendo sair, gente querendo entrar, então, essas últimas quatro rodadas aí, elas prometem bastante emoção. Mas a gente vai começar falando de Inter e Vasco, eu já vou trazer Diogo Olivier para falar de mais uma vitória do Internacional. Dessa vez, em cima do Vasco, em São Januário, que aliás é a primeira derrota do Vasco em São Januário. Desde Criciúma. Desde Criciúma, desde a vexame, né, da vergonha, que a gente pode dizer, decepção, frustração. Foi horrível aquela goleada para o Criciúma em casa. Terminou com a demissão de Ramon Dias, do Vasco, e, bom, o Internacional não tem nada a ver com isso. O Internacional é o melhor time do retorno, tem o melhor ataque, a melhor defesa. O trabalho do Roger Machado, muito impressionante, realmente. Eu falei rapidamente com ele, antes de começar o programa, dando parabéns pela boa fase, ele falou assim, é muito bom quando os jogadores conseguem desempenhar em campo as ideias, como está todo mundo, os planetas todos alinhados. Não é milagre, é trabalho, e todo mundo está afim, realmente, de realizar esse trabalho. Diogo já está entre nós? Não vi ele piscando aí. Cadê Diogo Oliveira? Aê, Diogo Oliveira, muito bom dia para você. Tudo bom, bom dia, Joana, Tim, Garambani, bom dia para todo mundo. O Roger é enredo de Escola de Samba, que importava, que vocês sabiam? A Escola de Samba Imperatriz, Dona Leopoldino, vai levar para a Avenida, agora no Carnaval, a história do Roger. Você estava falando em música, o pai do Roger é músico, de jazz, inclusive, né? O Roger é um personagem muito interessante. Os números dele são realmente impressionantes, não se trata só de uma sequência, de 15 jogos sem vencer. O problema é que você tem indicativos, 29 gols, por exemplo. É quase dois gols por jogo, né? É, 15 jogos sem perder, com 11 vitórias. 15 sem perder, com 11 vitórias. 82% de aproveitamento, é quase dois gols por jogo. E o que é mais interessante, eu acho que está a resposta, Joana, está exatamente nesse papo que você teve aí, rapidinho, com o Roger. Porque não foi assim uma sequência... Está bem, ele pegou um momento de semanas livres só com o Campeonato Brasileiro, verdade. Mas assim, não foi com todos os jogadores à disposição o tempo inteiro. Ele teve muitos problemas e ele vai resolvendo. Não importa quem jogue. Ontem o Inter não tinha Thiago Maia, não tinha Fernando desde o início, não tinha o Bernabé, que virou uma sensação como lateral esquerdo, não tinha Bruno Gomes, todo desfalcado. E isso aconteceu em vários outros jogos, né? Mas o Roger vai resolvendo os problemas que acontecem de escalação, compensações, e esse jogador que não faz exatamente isso, Thiago Maia, por exemplo, né? Que surpreendeu com o Roger sendo quase que um meia dentro da área. Bruno Henrique treinando faz praticamente a mesma coisa. Os dois laterais ontem, o René e o Aguirre, que estavam estreando, o argentino, eles fizeram, nem tão bem assim, mas enfim, a mesma função que os dois outros laterais titulares fazem. Então esse é o segredo, me parece, do time do Roger. Não importa quem entre, eles seguem uma lógica de treino diário, de método, né? Fora outras virtudes do Roger que são assim, bem bastidores. Por exemplo, nas folgas o Roger vai para o CT da base e ele fica lá, ele abre mão de ficar com a mulher dele, com os filhos, ele fica conversando com os coordenadores da base, com os treinadores, fica assuntando, ele começa a trazer jogadores que antes estavam fora do cenário do Inter. Era difícil ver jogadores da base do Inter. Ontem entrou o Luiz Otávio, menino que estava na seleção sub-20. Tem o Gabriel Carvalho, tem o Gustavo Prado, tem o Ricardo Matias, o centro-avante, que daqui a pouco vai entrar, que também estava na seleção sub-20. Só aí já falei de quatro, que não estavam no modelo de antes do Inter. A partida de ontem, o Inter, de todas as 15 aí dessa sequência, talvez tenha sido de menos brilho. Um pouco pelo gramado, molhado, um pouco irregular, isso atrapalha mesmo a mecânica. Talvez pelos desfalques do Inter, os problemas do Vasco também, com alguns desfalques, o Coutinho não começou desde o começo. O primeiro tempo, com uma finalização para cada lado, mas sem grandes construções. E aí no segundo tempo, o Roger percebe logo no começo do jogo que havia espaço ali para tentar vencer o jogo. E aí ele tira o Tabata, coloca o Gabriel Carvalho, o Tabata não estava bem. Coloca o Fernando, que tem 37 anos. E esse é um jogador que, embora ele não apareça para a torcida, quando ele entra, você vê que muda a rotação do meio campo. A saída de bola é um pouquinho mais rápida, o passe vertical entre linhas bem mais rápido. Ele melhora o Alan Patrick, que fica um pouco mais tranquilo na frente, porque ele vai ter coordenação ali de meio campo. Aí o time começou a apertar um pouquinho mais, teve uma orientação do Roger para chutar de fora da área, gramado molhado. E aí o Wesley, que está iluminado esse ano, fez o gol da vitória e depois o Inter apenas administrou. Mas assim, Joana, eu acho que nesse papo que você teve com o Roger, bem rapidinho, está todo o segredo do que está acontecendo do Inter com o Roger. Você tem a sensação que se eu e você entraves no time do Inter agora, a gente vai jogar exatamente como os outros estão jogando, porque é muito trabalho de método ali, de o que tem que fazer, as triangulações, tem que encurtar espaço, o chamado jogo de atração, que o Roger fala muito, né? De levar jogadores para uma faixa do campo e aí depois rapidamente inverter para o outro lado para deixar o Wesley do mano a mano. Enfim, questões táticas ali de conceito que o Roger conseguiu colocar na cabeça de cada jogador, porque entra um, sai outro, o Inter continua com o mesmo padrão. Eu acho que daí se explica essa série impressionante. É um aproveitamento muito grande, de fato. Se o Inter não tivesse perdido para o Atlético Goianiense, que o Roger perdeu com o Inter com o Atlético Goianiense, aí depois ganhou do Cruzeiro e engatou essa sequência aí de vitórias. Dá uma olhada na tabela como é que o Inter estaria se tivesse vencido aquele jogo contra o Atlético Goianiense. Mas, enfim, não existe sim no futebol. Na Libertadores o Inter já está, provavelmente, diretamente. Ó, tem uma outra mensagem aqui que o Roger me mandou. Eu falei, eu posso ler no ar? Eu achei muito legal. Ele pode sim. Ó, o time está muito maduro e seguro do que precisa fazer dentro de campo. É chegado o momento que eu digo para eles assim, se escora no modelo. Se está confortável e confiante, improvisa a partir dele. Se está em dificuldade, se protege nele. Um modelo de jogo bem estruturado, ao invés do que muitos pensam, não é engessar o jogador, é os libertar. Nossa, eu falei, que bonito, eu posso ler no ar? Tem muito a ver com a música jazz do pai dele, né? A relação entre ordem e improvisação. Exato, que é a alma do jazz, né? Sim, sem um ordem, sem um base sólido, a improvisação vira bagunça. Mas com ordem, exatamente isso aí, você está libertando o talento individual. Mas tem uma coisa que eu gostaria de destacar, né? Que o Roger falou de maturidade do time. Tem um... A gente tem vários jargões no futebol, mas tem uma coisa, uma frase, uma expressão, que eu acho muito importante, é super simples. Diogo, que é o seguinte, controle do jogo. A impressão que dá quando a gente vê o Inter jogar, e aí vem dessa maturidade, é que ele está com o jogo sob controle. Ele está tranquilo. Ele pode ser, em alguns momentos, pressionados e tal, né? Ele tem a tal do modelo, a ideia do jogo, mas ele não se perde. Já não sabe mais o que fazer, e aí o jogador vai para lá, vai para cá, vai para lá. Então ele tem calma, ele tem uma serenidade em campo que, enfim, que surpreende. Agora a gente olha os números aqui, nossa, que bonito, 10 vitórias e tal. Não, 10 vitórias se tivesse vencido... Não, isso é no retorno, né? O todo do... Desde que o Roger chegou, só que a gente esquece que lá naquele comecinho, lembra? Quando ele chegou, ele teve, assim, um início normal, nada, e depois ele engatou. Mas tinha aquele questionamento velho de guerra do Sul, que, ah, ele era muito ligado ao Grêmio e tal, como é que fica o Roger aqui no Beira-Rio. E ele rapidamente, olhando para trás agora, você até esquece que tinha esse tipo de polêmica. Ele já passa a ser um profissional do Rio Grande do Sul que transita em todos os clubes, porque é um excelente profissional. Não tem essa frescurada de que, ah, porque jogou aqui, porque não jogou ali, não sei o que e tal. Então, acho que, assim, é um trabalho muito interessante, muito bacana e muito de controle de jogo. E quando eu falo de controle de jogo, tem o controle do treinador também, né? Da própria equipe. E fez, né, Diogo, uma coisa que eu acho legal. Alguns jogadores, né? O Bruno Henrique. O Bruno Henrique também está muito sólido, né? Está muito sólido. E ele é um cara que estava, assim, um pouco ali, ainda vai, ia para a reserva, voltava e tal. Então, ele sempre que joga, ele mostra uma solidez e tal. E o Alan Patrick, pô, cresceu muito na mão do Roger Machado. Já é um bom jogador. Lembrando que o Inter tinha perdido o Maurício. Exatamente. Então, o Alan Patrick, para mim, é o espelho dessa maturidade, desse controle de jogo e tal. Sempre jogando bem. E sempre, não só ontem, né? E sempre essa coisa também de variedade, né? O Inter é um time que chuta. Chuta muito também, de fora. Então, assim, é interessante. É um modelo de jogo interessante. Você ia falar alguma coisa, João? Sabe, eu, Garamboni, que quando você estava... Não, é rapidinho. É que, pegando esse gancho de você aí também, João, que tem um delay, assim, que às vezes me dá uma janelinha aqui. É que você percebe que no jogo, quando o Inter toma um gol, a câmera, normalmente, fecha no técnico, né? E aí, o Roger, ele fica fazendo um gesto, assim, ó. Porque os jogadores olham para o treinador, quando acontece alguma coisa. Ah, errei, e tal. E aí, ele baixa a cabeça e fica fazendo assim, e sempre como diz, continua, repete. Que é o que o Garamboni estava dizendo. Quer dizer, continua fazendo o que a gente faz todos os dias no treino, não muda nada, tomou um gol, está tudo certo. Ele insiste nisso, né? No trabalho ali, do dia a dia. E o Roger treina método, mas tem uma parte do treinamento dele, que é, ali no terço final, que é um drible faz o gol, um contra um, um contra dois, às vezes. Quer dizer, é um trabalho do Roger que está ali. E a gente precisa lembrar também que o Roger chega com um suporte diferente do que vinha acontecendo no Inter. Ele chega com o D'Alessandro como gerente vestiário. O D'Alessandro é um personagem muito importante para o Inter, né? Porque ele é um ídolo muito recente da torcida. Quer dizer, a relação com a torcida ajudou o Roger nesse começo de trabalho do Roger. O Inter passou a ter um executivo de futebol, que é um cara que estava avaro. Quer dizer, o Roger, ele teve um suporte importante ali para fazer o trabalho dele render como está rendendo. E só a título de curiosidade, a gente já destacou aí essa campanha no retorno do Internacional. E aí o Espeão Estatístico me manda aqui, um pouco mais detalhado, né? O que valoriza ainda mais o trabalho do Roger no Internacional. O Roger fez o primeiro jogo pela 18ª rodada, só que o calendário do Internacional, como dos times do Sul, tinha lá a Copa Asterisco, enfim, ficou meio bagunçado. Agora, se a gente considerasse só os jogos efetivamente do segundo turno, ele teria, de fato, a melhor campanha acima. O Força, o Palmeiras tem a terceira melhor campanha, o Botafogo só tem a quarta melhor campanha do retorno, né? Então, são 17 jogos, 37 pontos ganhos, 73% de aproveitamento, ou seja, maior do que a gente mostrou ali, né? Que é o total. 11 vitórias, 4 empates, somente 2 derrotas, fazendo 30 gols e tomando 13, né? Então, os jogos adiados que dão uma balançada quando você vai avaliar ali a sequência correta de jogos, vamos dizer assim, né? Então, é muito impressionante. E aí, Diogo, meus amigos, Tim, garamba, o Roger tem sido frequentemente perguntado nas coletivas sobre sonho de título, mas ontem senti que a pergunta ganhou uma força diferente. Porque em termos de pontuação, matematicamente, é possível. E tem uma outra coisa interessante, olha os próximos adversários do Internacional. O Inter pega o Bragantino, ok, nessa rodada final de semana, depois ele pega o Flamengo, isso, em casa. Depois pega o Flamengo fora, pega o Botafogo, e quem é a última rodada? Fortaleza e Internacional. Então, assim, o Internacional, no mínimo, é o fiel da balança dessa reta final de campeonato brasileiro. Ele pode não ser campeão, mas ele vai balançar. E ele vai definir quem vai ser o campeão, né, Diogo? Olha, Joana, é muito difícil ser campeão. O Roger, assim, enfim, não falei com ele exatamente sobre isso, mas parece que o Roger, quando ele diz assim, olha, a gente vai fazer a nossa parte, tentar ganhar os jogos, né, está um técnico de um clube grande pra caramba, que está numa fila de ditos brasileiros longa, desde 1979, tentando ficar ali na grandeza do clube, obviamente. Mas, assim, é muito difícil, pra não dizer impossível, o Inter conseguir o título brasileiro. Porque esses jogos que o Inter tem, são adversários diretos. Você pega Botafogo, jogar com Fortaleza, adversários diretos, mas são difíceis pra caramba, né? Não é nada fácil vencer esses jogos e imaginar que os outros todos não... Enfim, mas, assim, só a matematicabilidade, se é que existe essa palavra que eu acabei de inventar, a gente poder falar disso. Já entendi. Ela é insano, se a gente for imaginar, o que nós passamos aqui em termos... Gente, ontem na Rádio Gaúcha, depois do jogo, a gente até fez essa brincadeira, assim, imaginando a cada rodada resultados negativos dos adversários e positivos do Inter, claro, pra fazer essa brincadeira aí, dessa projeção maluca de eventualmente conseguir o título. Mas só o Inter conseguir estar nessa condição de poder fazer na matemática essa brincadeira, é um... Eu não vou dizer título, obviamente, né, porque título é taça no armário e tal. Mas pra tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mesmo que o Inter tenha recebido seu estádio antes do Grêmio, por exemplo, né, os efeitos da enchente, eles ficaram, assim, visíveis durante muito tempo. Sabe, CT da base, sem as mesmas condições, que é numa cidade aqui da Grande Porto Alegre, não é a mesma estrutura, viajando sem aeroporto. Olha, era uma epopeia fazer uma viagem, avião menor, aeroporto menor, e aí desembarca, tem que fazer um trajeto na estrada, atrasa a chegada, aí pede um dia de treino. Olha, você conseguir estar nessa condição, com tudo que aconteceu, com o Libertadores direta praticamente, né, por pontos, talvez nem vai precisar, provavelmente nem vai precisar do Botafogo ser campeão da Libertadores e esticar lá o G, na briga com o São Paulo, eu estou falando. Já é algo, assim, para a gente pensar, né. O pulo do gato do Inter vai ser não repetir os anos anteriores, né, que o Inter sempre termina bem o Campeonato Brasileiro, e aí começa o ano, comete ali alguns erros, perde um jogador importante aqui, não tem dinheiro para contratar. Perde o baluchão, perde o técnico. E aí não consegue administrar competições simultâneas. É, se atrapalha, e aí depois, quando tem só o Brasileiro, ganha, vai bem de novo, e assim vai. Parece que o time do Roger, é mais sólido, técnica e taticamente, do que os anteriores que fizeram isso. E a direção do Inter aprendeu com os erros anteriores e pretende não cometê-los. Mas, de cara, se perder o Vitão, que deve ser o fichão para ser vendido, vai ter que ter um zagueiro construtor da mesma qualidade. O Bernabé não está fácil de contratá-lo, porque ele é do Celtic, é 5 milhões de euros, o Inter não tem esse dinheiro para pagar por ele, e aí vai ter que encontrar um outro lateral. E aí a gente já está falando, se esses jogadores não ficarem, é de um outro time lá para o começo do ano. Então, enfim, o pulo do gato para o Inter sair de ser a sensação do fim do ano e ganhar de verdade, aí a gente vê mais adiante aí. A expectativa no início de ano, eu lembro você contando para a gente, Diogo, com grandes investimentos, expectativa antes das enchentes e tudo isso, era que o Inter ia brigar para o título. Agora conseguiu recuperar de uma forma sensacional. se acha que ano que vem está virando quase obrigação brigar para o título? Enfim, obrigação no esporte, é difícil a gente dizer. Eu acho que o Campeonato Gaúcho, Tim, eu sei que pode parecer assim, meio, enfim, campeonato estadual, ele é menos importante, assim, o país inteiro que está ouvindo a gente aqui. Mas para a rivalidade da província de São Pedro, Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho do ano que vem é meio gauchão FIFA, sabe? É Copa do Mundo, porque se o Inter deixar o Grêmio ser campeão, o Grêmio será oito vezes campeão, isso tira uma marca importante, assim, do Inter de mais vitórias em estadual, maior sequência, que é o Octa Campeonato, em 1976, mais vitórias em Grenal. Então, assim, o Campeonato Gaúcho é obrigação para o Inter, por isso que a vaga na Libertadores também está sendo perseguida tão dramaticamente pelo Inter, para que o Inter não se atrapalhe em ter que jogar pré-Libertadores durante o Campeonato Gaúcho, para poder focar minimamente no Campeonato Gaúcho, que já vai estar, enfim, apertado com esse novo calendário aí da CBF. Então, eu te diria que o Campeonato Gaúcho é obrigação para o Inter, né? E aí, a partir dali, o Inter vai tentar o seu voo nacional. Perspectiva, uma coisa maravilhosa. Então, na verdade, o sonho do título é o título gaúcho. Então, o Manoel brasileiro. Para você ver. como o estadual tem a sua relevância, principalmente quando você não vence, aí existe o peso. Bom, o Internacional tem a mesma pontuação do Flamengo, que está na quarta posição, 62 pontos. E tem esse confronto direto aí, Flamengo e Inter. Então, sonho mais do que possível. Vamos ouvir, falando em sonho, vamos ouvir o Roger Machado. É claro que a gente sabe que matematicamente ainda é possível, embora a diferença de pontos que nessa rodada diminuiu, é preciso que a gente faça a nossa parte. E o que eu tenho proposto aos atletas é justamente isso. Vamos fazer a nossa parte, procurar vencer os nossos jogos. Desde o início, o planejamento foi atingir a pontuação o mais rápido possível para a Libertadores. Daria a condição de nos manter na briga, pensando e sonhando com a possibilidade da rodada final e com a chance de brigar pelo primeiro lugar e pelo título. Então, não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão e sabendo que a cada vitória, a cada boa atuação que nos leva a vitória, a gente solidifica um trabalho e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente. Ele não tem como o discurso do Roger também ser diferente desse. Não, a gente não pensa. Tem que pensar. É jogo a jogo, está vencendo. É médio, mas o Abel do Palmeiras sempre fazia o contrário, né? Ah, mas aí é o método dele, né? É o método dele. Cada um com o seu método. Eu acho motivacional. Eu acho motivacional. Não, é difícil. É muito improvável. Mas era improvável o Botafogo perder o ano passado também. Eu sei, mas é que eu acho que é o seguinte. Cabe tudo. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Ah, faltam quatro jogos, sete pontos e tal. Quando, às vezes, você está com um adversário para buscar, né? São três, né? Então, assim, não basta o Botafogo tropeçar o Palmeiras, tem que tropeçar o Fortaleza, tem que tropeçar... É, não joga contra o Palmeiras, né? Que tem uma vantagem de cinco pontos e não vai. É o único que não pega. O resto ali pega todo mundo. Mas eu achei a coincidência interessante. Justo nesse momento do campeonato, concentrado com o Inter, com tantos confrontos diretos. A meta é essa. A meta é libertadores, fase de grupos, né? Porque sabe que o São Paulo está ali no calcanhar também, querendo essa vaga, né? Então, essa vitória de ontem... Mas o Inter está bem mais sólido que o São Paulo. Sim, sim, sim. Por isso que eu acho que o Inter é... É o que eu falei. No mínimo, um belo de um fiel da balança aí, com esses três confrontos diretos. E na partida de ontem também, em São Januário, teve uma coisa muito legal em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que as duas equipes entraram com um patch especial, tanto o Vasco quanto o Internacional. As flamas eram diferentes também, né, Diogo? Isso. Os jogadores do Vasco, com referências atrás, né? Pelé, Angela Davis, Zumbi dos Palmares... Foi uma ideia muito bacana. O próprio Roger ali, na entrevista que a gente viu agora, ele está ali com uma camiseta, com o logo do distintivo do Inter, e o I do Esporte Clube Internacional, ele sai ali do logo com um punho brandindo, assim, que é o dos Panteras Negras, enfim. Foi uma homenagem que os clubes acertaram de fazer, né? Bom, o Vasco tem uma história que já é conhecida, a mais democrática do Brasil, né? Me parece que isso aí já está... Olha ali, ó, Dragão do Mar, enfim. O Roger é um baita personagem nisso, né? O discurso do Roger, quando ele fala do assunto, é de você parar e ouvir, porque ele faz uma comparação, assim, do ecossistema do futebol com a escravidão, que você para e pensa e quase leva um susto, assim, né? De como a pirâmide do futebol aceita jogadores profissionais negros, pretos, mas quando você vai subindo na pirâmide, técnico, gestor, presidente, aí já fica mais difícil, né? Ele faz uma comparação com os vestígios de 400 anos de escravidão do Brasil, né? O Roger é um personagem que a gente tem que ouvir e que bom que ele está num momento bacana do Inter. Acordo 300% com você, Diogo. Diogo, vou te dar um descanso aí. Um beijo para você, bom final de semana, bom trabalho, de olho nos gaúchos aí, nessa rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Agora vamos passar a falar do lado do...